O trabalho feito com amor produz dopamina. A oração feita com a alma produz dopamina. O momento do passe feito com entrega produz dopamina, que é um dos hormônios cerebrais responsáveis pela sensação de profundo bem-estar e que eleva a nossa resistência à dor. Porque a dopamina é uma morfina natural. Aliás, ela é 100 vezes mais potente que a morfina. Então, quando nós andamos cansados e oprimidos, eu preciso dizer o que Jesus quis falar para nós com isso? Ele disse, ergue a tua fronte, porque o cansaço natural, mas de algo que você faz com alegria, com entrega, não deprime nunca. Nunca, porque a existência da dopamina não leva à depressão. Nós estamos deprimidos, não é porque queremos, é porque não estamos conseguindo nos reerguer das cinzas de nós mesmos. Maria de Magdala, quando procurou Jesus em meio à multidão, e Jesus a conclamou a erguer a fronte e servir, ela disse, Senhor, olha para mim, eu sou uma mulher em ruínas. E aí ele disse, Maria, Maria, se sobre as ruínas materiais o Pai permite que nasçam flores, o que não poderá nascer, Maria, sobre as almas arruinadas. É o convite sublime de Jesus.